A primeira chance do jogo é do Vitória, com Ramon. Logo aparece o personagem do jogo, o goleiro Andrei. Em jogada individual, Bruno Moura leva perigo ao goleiro Ronaldo, mas é só isso que o Sampaio faz no primeiro tempo. Aí vem o milagre. Neilton cobra o escanteio. André Lima sobe bem e cabeceia no canto. Andrei vai buscar uma defesaça. De falta, quase o Vitória marca. Neilton tenta o passe na área. Fredson vai para a marcação com o braço aberto e acaba cometendo o pênalti. O próprio Neilton vai para a cobrança e Andrei vai buscar no canto. É a defesa da classificação tricolor. No segundo tempo, Andrei defende a finalização de Nixon. No contra-ataque, o Sampaio perde a chance de confirmar a classificação com João Paulo. E aí vem mais um milagre. Ramon cabeceia e Andrei faz algo que parecia impossível. Evita o gol. A imagem por trás do gol dá para perceber o reflexo do goleiro tricolor. No fim, o Sampaio administra e espera o apito final para comemorar a classificação inédita semifinal. Que venha o ABC! O Tomarão!